Gente, ainda estamos de liquidação. Liquidação é bom porque tu aproveita pra comprar aquela peça que tu desejava e agora com desconto, tem peças com até 70% de desconto. Cabe no bolso da gente. Outra coisa legal também é aproveitar peças que tu vai usar, por exemplo, que nem esse blazer aqui, que tu pode usar meia estação, com desconto, né? Ou então, comprar peças que tu sai da tua zona de conforto, que tu não compraria normalmente em outra situação, porque tem medo de ousar. Mas como tu vai pagar menos, então vale a pena o risco. A gente separou algumas peças, tá? Essa blusa linda, olha que bonita essa combinação de cores. Com essa manguinha aqui. A gente botou com essa bermudinha de linho, bem básica. Essas peças estão com 50% de desconto. Aqui embaixo desse blazer que eu mostrei de linho, a gente colocou essa regata. Essa regata é um tecido que tem bastante elastano, uma delícia. Aqui colocamos com a bermudinha, que tu ainda usa bastante, né? Esse tipo de look. Essa blusa é uma blusa de meia manga. Isso aqui tu vai usar bastante até no inverno, com um casacão, ó. Da cinza, que é uma cor bem inverno. Com essa aqui que é uma panta curta, olha, por trás. Mas na frente ela parece uma saia, ó. É linda, bem charmosa essa peça também. Tu usa bastante, depois até com a botinha. Aqui a gente separou o mesmo modelo de blusa. Daí colocamos uma e-sharp, ó. Bem básica, com essa combinação que eu acho linda, que é o mostarda com o azul marinho. Olha que calça linda. É o tipo da calça que tu usa sempre. Bem clássica, de alfaiataria. Não tem como não usar até no inverno. Eu acho que essa proposta, assim, de tu comprar com desconto e continuar usando o ano todo, muito legal. Quem não quer um desconto, né? Olha essa blusa. Aqui depois tu pode jogar até uma malha, um tricô, bem solto. E essa calça toda estampada. Bem soltinha. Essa blusa é tipo aqueles vestidos de tule que a gente tem. Não marca nada, ela é meio a fazer. E a gente colocou com essa calça cargo aqui. Que não tem como não usar. Ó. Até com coisas que tu já tem em casa. O elástico na cintura é bem confortável. Depois esse abriguinho. Que é um casaco com zíper. Olha que bonito. É uma viscose, mas a sensação é de malha, mas é viscose. Olha que delícia. Um tenisinho branco. Até uma camisetinha colorida por baixo. Esse conjunto, que é tipo um abriguinho, só que ele é mais arrumado. Tem esse detalhe na manga, ó. Essa renda. Na calça do lado, a lista, que tá bem moderno. Claro, essa época a gente não tem grandes numerações, mas ainda tem bastante de... Por exemplo, tem bastante coisa 48. Tem bastante de cada numeração. Olha esse vestido que bonito. Bem básico. Também depois dá pra usar com uma jaquetinha jeans. E esse aqui é um pretinho. Olha que lindo. Delineia o corpo, mas não marca porque ele tem um forrinho por baixo. Então, tem que vir pra aproveitar a liquidação. Aguardamos vocês.